Oi, pessoal! Nesse vídeo, eu vou tá explicando pra vocês uma maneira diferente de tá fazendo o laço boutique, tá certo? Aqui eu tô utilizando a fita de cetim, mas vocês também podem tá utilizando a fita de gorgurão, fica a critério de vocês. As medidas que eu vou passar aqui é pra um laço de mais ou menos 12 cm, não é? Ele vai ficar desse tamanho aqui, tá vendo? Então, vamos lá. As medidas são dois pedaços de fita de cetim ou gorgurão, né? A número 9, que tem mais ou menos 4 cm, com 37 cm de comprimento cada uma, tá certo? Então, tá aqui os dois pedaços, o que que nós vamos fazer? Encontrar o meio de cada uma. Aqui você vai dobrar, né? E vai encontrar o meio. Aqui eu já marquei, tá vendo? Tá marcadinho aqui. E essa aqui também. Então, aqui, eu vou pegar uma, essa parte aqui vai ser a frente do laço, vai ser essa parte aqui, ó. Essa parte aqui de cima, tá vendo? Então, eu vou virar ela, tá vendo? A parte lisa, a parte direita da fita, a parte brilhante, vai ficar pra baixo. E eu vou passar a cola aqui. Aqui eu vou passar a cola. Eu vou fazer tipo um quadrado mesmo da largura da fita, né? Tá vendo? Só pra ela não deslizar. E vou colocar ela, ó. Aqui, deixa eu marcar o meio aqui, que eu marquei assim. Tá vendo aqui? E vou colocar em cima do meio aqui, ó. Vai ficar assim. Pronto. Feito isso aqui, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar, igual a gente sempre faz, né? Pra ver se tá tudo, as pontinhas estão todas do mesmo tamanho. Aqui, pra ver se não ficou uma maior que a outra. Tá certo? Ó. Aqui, dobrei aqui, e ficou, tá vendo? Então, aqui eu vou dobrar novamente assim, só pra mim ter certeza que elas estão todas certinhas. Então, aqui sobrou, se vocês podem ver, sobrou. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar as sobrinhas aqui. Pra deixar certinho. Sela, né? Sempre lembrar de tá selando as pontinhas. Pronto. Então, feito isso aqui, o que que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar essa parte aqui, tá vendo? Aqui tá o meinho marcado. Que aqui é onde eu vou passar a costura, ó. Aqui é onde vai ser a costura. Você pode até fazer um X aqui, ó. Pra ficar melhor pra você. Aqui. Feito isso aqui, eu vou pegar essa ponta aqui, tá vendo? E vou colocar ela rente aqui, ó. Aonde eu fiz aqui a marcação. Tá certo? Então, eu vou passar a cola. Ó. Observando aquele pequeno detalhe, né? Se eu quero ele mais fechadinho, eu vou colocar ele mais pra cá. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa agora, só que eu vou fazer o contrário. Que eu quero que ela fique desencontrada. Mas, se você já quiser colocar essa aqui, e depois fazer aquela ali, você pode fazer. Mas, eu vou fazer agora com essa daqui. Tá bom? Vou passar aqui também. Colinha. E a mesma distância que eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui também. Tá bom? Vai ficar rente a outra, ó. Um pouquinho afastadinha aqui da pontinha. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Que é preto, né? Eu acho que vai dar pra ver. Ó. Agora, eu vou pegar essa ponta de cá, né? Vou passar a cola aqui. Porque essa ponta aqui, ela vai acompanhar essa daqui. Tá certo? Vou passar a cola aqui. Passou um pouco. Eu vou colocar ela acompanhando essa de cá. Ó. Vou colocar de pertinho aqui pra vocês verem. Tá vendo? E vou colocar essa ponta de cá acompanhando essa. Ele vai ficar tipo desencontrado. Parecendo que você fez num gabarito. Eu vou vir acompanhando essa de cá. Vou colocar aqui. Tá vendo? Ó. Ó como é que ficou. Você vai esperar secar um pouquinho pra você tá alinhavando. Ó. Tá vendo? Tá aqui assim. Aí, você vai virar. Ó como é que ele já ficou o formato do boutique. Tá vendo? Só que desencontrado, né? Deixa só esperar secar um pouquinho. Agora, a gente vai alinhavar. Tá certo? Então, a técnica de alinhavar é a mesma. Todo mundo sabe, né? Então, aqui, eu começo com ele assim. Pra baixo. Aí, dou um pontinho. Pra cima. Desço novamente. Tá vendo? Tá seguindo aqui certinho. O que que eu vou fazer? Encontrar o meio aqui, né? Ó. Sei que o meio é mais ou menos aqui. Então, ele vem pra cá. Tá igual. Ó. Os pontinhos. Tá vendo? Agora, eu vou alinhavar, né? Pra juntar. Você vê que na hora que eu fazer isso aqui, ele já vai ficar caidinho. Aí, eu vou dar a volta, né? Sem apertar. E dou o ponto, né? O arremate aqui atrás. Agora, é só tá ajeitando o lacinho. Que tá prontinho. Tá vendo? Agora, eu vou aplicar ele aqui no meu arco, né? Pra vocês verem como é que vai ficar. Todo o processo de como colocar ele no arco, gente. Eu tenho um vídeo aí, que é o vídeo anterior a esse aqui. Que eu explico passo a passo, até como eu faço esse pedacinho de feltro aqui. Tá bom? Então, antes, né? Desse vídeo aqui, eu já tinha postado de como a gente tá aplicando o laço boutique no arco. Aqui é o acabamento. Com a fita número 2. Vou dar duas voltinhas. Deixa eu só adiantar aqui. Pronto, pessoal. Já apliquei ele no arco. Tá vendo? Ele tá aqui. Ó. Como eu falei, ele vai ficar mais ou menos, né? Com 12 centímetros. Tá vendo? E ele não tá agomado. Esse aqui eu gomei com spray. Pra cabelo extra forte. Tá certo? Esse aqui ainda não tá agomado. Só agomar que ele vai ficar durinho. Igual esse aqui, ó. Tá vendo? Tá bom? Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem interesse, né? Que eu faça com essa mesma técnica aqui. O componta. O laço boutique com ponta. É só comentar aí no, né? No vídeo. Que eu vou tá fazendo. Tá bom? Beijo, pessoal. Se inscrevam no meu canal, por favor. Dá um joinha aí. Curte, por favor. Não coloca a mãozinha pra baixo, não. Né? Beijos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.